Hã? Onde estamos? Bem-vindas ao primeiro jogo, Luz Verde. Sim, claro. Hora da maquiagem. Ué? Boa ideia. Isso é tão divertido. Luz vermelha. Não se mova. Luz verde. Ufa, eu consegui acabar. Precisamos ser rápidas. Se apresse. Luz vermelha. Ela disse alguma coisa. Mantenha calma. Oh, não. Socorro. Sinto muito. Você perdeu. Espere. Sem maquiagem. Não faça isso. Não. Minha maquiagem. Minha maquiagem. Ei, veja esse meu novo estojo de sombras. Uau. Quero ver. O quê? Não. Você vai ver. Não se atreva. Veja. O quê? Ei, me devolva isso. Minha maquiagem. Chega. Ei, o que está acontecendo aqui? O que foi isso? Estou mandando vocês para a escola round 6. Não. Oi, meninas. Bem-vindas à escola round 6. Quem se importa? De onde veio isso? Eu quero uma bebida. Isso não é água? Ah, eu já tomei banho. Ah, o que está acontecendo? Minha maquiagem. E aí? Ei, você está bem? Uau. Isso acontece comigo o tempo todo. Ele é mesmo um sonho? Nada de maquiagem. Uau. Oi. Oh, eu vou resolver isso. Ponha isto. Isso é tão romântico. Vamos lá. Legal. Biscoitos. Eu conheço as regras desse jogo. Veja isso. O que você está fazendo? Veja, não é difícil. Agora eu vou esfregar os dois juntos. Eu preciso dos farelos. Perfeito. Observe a prenda. Vou passar isso no meu rosto. Fiquei tão glamourosa. Oi. Não. O que eu posso fazer? Olá. O que está acontecendo? Amei sua máscara. Você ganhou. Sim. O quê? Está brincando? Ela. Problema seu. Próximo jogo. O que fazemos com isso? Tenho uma ideia interessante. Espere. Olha, eu tenho um blush. Uau. Eu também quero. Tudo bem. Eu tenho outro. Uau. Obrigada. É disso que eu preciso. Ficou bem em mim. Ele está vindo. Os envelopes. É só disfarçar. O que vocês estão fazendo? Nada. É só jogando jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece normal. Pegue. Ah, não. Está quebrado. Meu lindo blush. O que está acontecendo? Oi, meninas. O vencedor ganhará esta sombra. Vamos começar. Vai ser minha. O quê? O quê? Eu vou ganhar. Não. Eu vou ganhar. Vamos nessa. Já é minha. Isso vai ser bom. Oi. Minha sombra. Não. Pegue. Não. Saída? Sério? Uau. Eu não acredito. Onde está a porta de saída? Cuide para onde você está apontando isso. Hã? Eca! Ups. O que você está fazendo? Olhe. Estou tão lindo. Espere. Quem está aí? Uau. Oi, meninas. Eu vou mostrar para vocês uma maquiagem nova. Ficaremos fabulosas. Onde eu estou? Eu quero fazer isso também. Hã? 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 Ok. Hã? Viu? Hã? Hã? Uma borboleta! Você é tão linda! Não, não, não! Achei! O que é isso? Olá, jogadoras! Novo desafio! Transforma isso nisso! Uau, que jogo interessante! Não, não, não! Você falhou! Deixa isso, por favor! Não! Faça isso por mim! Aqui! Ok! Aqui! Ganhei! Já sei o que fazer! Que delícia! Você perdeu! Eu não perdi! Veja! Um biscoito perfeito! Tudo bem, então! Começa o próximo desafio! Oba! Oh, não! Está muito perigoso! Você perdeu! Oh, não! Oh, não! Ops! Desculpe! Então, o que vamos fazer agora? Tchau! Vem pegar seu dinheiro! Eu preciso do dinheiro! Eu preciso do dinheiro! Você perdeu! Eba! Atinge o alvo! Eba! Sério? Consegui! Eu sou a próxima! Eu vou conseguir! Me ajudem! Você tá bem? Sim! Próximo desafio! Cabo de guerra! Equipe 1! E equipe 2! Prontas? Boa sorte! Vamos! 1, 2, 3, 1, 2! Elas estão ganhando! Quase de marido! Dinheiro! Eu pedi dinheiro! Dinheiro? Eu cuido disso! Mua! Mua! Ai! Vocês perderam! Dinheiro! Sim! Eba! O que aconteceu? O que aconteceu? Rodada final! Rodada final! Não! Ei! Ative o ombro novamente! Agora encontrem o guarda-quadrado! Vamos dar a gente nisso! Não me acham! Não me acham! Não achei possível! Escolham um! Moleza! Você perdeu! Eu perdi! Última chance! Tive uma ideia! Achei ele! Achei ele! Achei ele! Vocês ganharam! Parabéns! Vocês dois só ganham! Vocês são as ganhadoras! Isso que é lindo! Sim! Que tédio! Que tédio! Aham! Aham! Pare! Ei! Acorde! Vamos para a minha festa! Oh! Tom! O quê? A Chloe também? Tchau, meninas! Tchau! 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 Eu vou ser a melhor da festa! Veremos! Veremos! Eu vou ser a melhor da festa! Garotas! Você está pronta? Um momento, por favor! Um, dois, três! Aham! Saiu! Vocês estão demitidas! Aham! Uou! É disso que eu preciso! Aham! 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 Telefone! Oi, meninas! Minhas pernas estão super lisinhas! Graças a isso! Hum! Eu quero fazer isso também! Aham! Oh! Aham! O que eu posso fazer? Ah! Ah! Isso com certeza vai ajudar! Ah! 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 O quê? Ah! 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 Isso não funciona! Cadê minha maquiadora? Alô? Ah! Ah! Tem senhorita Nikki! Não! Não! Estou ocupada! Ah! 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 Já estou indo! Ah! Estou aqui! Vou te maquiar agora! Eu quero essa maquiagem! Vamos lá! Ok, ok! Finalmente! Um momento! Perfeito! Uau! Perfeito! Você está tão linda! Adorei sua maquiagem! Você é tão bonita! Fácil! Não posso confiar em ninguém! Tô atrasada! Parem! Eu já tenho cachos! Ele vai gostar do meu novo visual! Ficou demais! Preciso fazer as mãos! Eu quero mesmo o penteado! Isso foi um erro! Vou resolver isso! O que eu posso fazer? Dá no mesmo! O que eu fiz? Vamos! Eu estou bem! Eu tô bem! Tô atrasada! Oi! Eu preciso fazer as unhas! Você tem cinco minutos! Sério? É impossível! Uau! Eu quero essas unhas! Você quer dizer as minhas unhas? Mas quero muito essas unhas! Tá bem! Ficaram perfeitas! Obrigada! Tchau! O que você está fazendo aqui? Isso é pra mim! Isso é pra mim! Você viu aquilo? Isso é pra mim? Não! Isso é pra mim! Não pra mim! Pra mim! Ah, donut! Ou minha nossa! O quê? Olha aqui! Uau! Minha vez! Eu sempre ganho! Olha que eu consegui! Este era o único! Ops! Olá! 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 Vem comigo! Junto seu round seis! Ficar rico! Uau! Estou tão rico! Tô dentro! Quero ficar rico! Pare! O quê? O que me diz disso? Giga rico! Eu sou giga riga! Vamos nessa! Obrigada! Seu transporte! Legal! Está com defeito! Está com defeito! Espere! Bem-vinda, senhorita! Chega rica! Uau! Dinheiro! Ah, que preciosidade! Sua roupa? Não é do meu nível! Uau! Uau! A melhor roupa da minha vida! Não! 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 Eu quero isso! Ok, chefe! Bom! Alfred! Eu preciso do número um! Sim, senhorita! Perfeito! Este é ainda melhor! Esse é o número! Vá! O vencedor fica com tudo! Vá! Este é o meu lado forte! Minha força é o dinheiro! Ei! O que é isso? Que sorte! Dinheiro! Casey é vencedora! Eu vou ser de garriga! Anda! Brose! Fique aqui! O que? Ficou horrível! Posso refazer? Próximo! Pose! Pronto! Seu quarto! O que? Não é do meu nível! Eu preciso muito! Já sei! Legal! Tá tão confortável! Finalmente! É um lugar pra dormir! Ai! É muito cedo! Tchau! 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 Always something special In everyday the fast-by We don't need no measures I'll leave it in the sky La 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 Life is perfect Da da la 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 That's what we expect La 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 Life is perfect Da 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 ligada Nevertheless Eca! Eu usaria um sapato. Acertem o alvo. Mas eu nunca fiz isso antes. Não tenho nenhuma chance de ganhar. Yeah! Não fale. Se apresse! O Steve venceu. Eu vou ficar rico! Vamos ver. Uou! O que está acontecendo? Ei, você. Eu preciso de informações. Ah, ela vai ganhar com o seu dinheiro. Ah, eu já sei o que fazer. Ah, bombinhos. Ah, ah, ah. Oh, talvez este. Ah, eu preciso seguir em frente. Ah, 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 ah. Uou! O que é aquilo? Uau! Eu preciso ver. Ah? Ah, perfeito. Ah, eu sei tudo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Tô rica agora. Ah, ah, ah. Ah, ah. Vai ser divertido. Ah, ah. Não! Não faça isso, Steve! Luz vermelha! Oh, troféus! Eu posso fazer isso! Luz verde! Vamos! Eu não fui o único! Ambos perderam! O quê? Escolham o caminho certo! Começando! Você vai primeiro! O quê? Esta parece ser a solução! Vamos ver! É minha última chance! Não! Pane! O quê? Deixe isso comigo! Conseguimos, pessoal! Ops! Madame Casey! Obrigada! Sortuda, hein? Eu sei o que fazer! Tente! Não pressione! Pessoal! Pessoal, fecham! Disputa final! Próximo desafio! Pessoal, fecham! Eu tenho que ganhar! Lady! Eu vou fazer isso o tempo todo! Seu doce! Ok! Não consigo resistir! Que delícia! Você falhou! Veja! 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 Oh, não! Oh! 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 Quê? Oh! Oh! Serena Casey! Obrigada, Alfred! Steve, meu amigo? Biscoito! Delícia, hein? Obrigado, cara! De nada! Temos mais biscoitos! Seu desejo é uma ordem, cara! Saúde! Tô aqui, tô chegando! Preciso me apressar! Ela está chegando! Tanto faz! Lizzie! Meninas! Meninas! Estão de castigo por duas semanas! Oh, não! Não é justo! Adeus, meu crush! Adeus, meus amigos! O quê? Pare de roubar as minhas coisas! Oi, pessoal! Então, hoje teremos um tutorial de maquiagem! E agora é assim que se faz! Oh! Ó! Ah! Hum? Ah! 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 Bonnie! Vem aqui! Eu vou ser famosa agora. Este. Cuidar da pele é importante. Agora me sinto renovada. Senhor dinossauro, em movimento. Tudo limpo. Deixa pra lá. Uh, isso é interessante. Ah, mal posso esperar para ver o resultado. Ah, não funcionou. Eu sabia que estava fazendo tudo certinho. Ah, ah, ah. Liberdade. Amanhã é o dia. Preciso encontrar uma roupa. Uh. Ah. Uh. Ah. 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 Ah, sim. Está bom. Ah. 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 De novo, não. Ah. 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 Eu tenho mais uma. Ah. 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 Eu tive uma ideia. Ah. Uh. Minha vez de roubar suas roupas! Espere um minuto, Sr. Biggie! Não está na moda assim! Oh! Essas roupas são minhas! Bonnie, espere! Por quê? Por quê? O que você quer? Maquiagem! Adorei! Mas como? Ah! Isso não é de comer! Deixei meu cabelo crescer há tanto tempo! O que é? Preciso fazer pipi! Cadê você? Cadê você? Bonnie! Tô com fome! Peça algo! Posso comprar tanta comida! Isso não é o suficiente! Aqui! Você me enganou! Faltam dois minutos! Sim! Você pode ler uma historinha pra mim, por favor? Não! Tô atrasada! Você não vai a lugar nenhum antes de ler uma história de lindadela! Mas mãe! Não! Abre! 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 Chegarei mais tarde! Era uma vez... E eles viveram felizes para sempre! Uh-huh.